O verso 9, então, diz, esse João que prepara o caminho do Senhor, esse João que aponta para alguém maior do que ele, o pregador João, ele faz os homens olharem para onde eles devem olhar. Primeiro ele faz os homens olharem para suas misérias e eles chorarem por seus pecados. Mas depois ele faz os homens olharem para a solução, para as boas notícias, para o evangelho. E o verso 9, então, ele diz, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. Jesus veio para cumprir a lei. Verso 10, logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Os profetas testificam que Jesus é o Cristo. A lei, no batismo, testifica que Jesus é o Cristo. E o Espírito, descendo como pomba sobre ele, testifica que Jesus é o Cristo. E o verso 11, então veio uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E o Pai testifica que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, quando Jesus, ele chega, ele chega para cumprir o maior acontecimento de toda a história. Um mundo totalmente destruído, depravado, perdido em sua corrupção. Enxerga a luz, a solução, a boa notícia, o evangelho. O Salvador veio a esse mundo para nos salvar. O Salvador é esse preparado e testificado pelos profetas e pela lei. Testificado pelo Espírito Santo e testificado pelo Pai. Testificado que seria ele, o Filho agradável. Eu e você não somos agradáveis a Deus. Nós não somos agradáveis nem a nós mesmos. Quanto mais há um santo, santo, santo. Mas Cristo é o Filho agradável de Deus. Cristo é o Filho santo de Deus. É o Filho que alegra o Pai. Você sabe aquele Filho que... que te obedece? Aquele Filho que te alegra? Aquele Filho que, quando tem vitórias, você se alegra e diz, Meu Deus, como meu Filho me concede alegria. Como meu Filho é bênção. Como meu Filho me orgulha. Ele é o Filho agradável de Deus. Eu e você não somos. Mas, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa do sangue derramado, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu não sou agradável a Deus, mas em Cristo me torno. Por causa de Jesus, não por causa de mim. Você não é agradável a Deus em suas ações, em seus pecados, mas por causa do que Cristo fez, por causa da boa notícia do Evangelho, você se torna agradável a Deus por causa do sangue de Jesus. Deus, então, irmãos, nesse texto, envia Seu Filho Jesus, testificado por profetas, testificado pelo Espírito, testificado pelo Pai, que diz que Ele é o Filho amado, em quem se agrada. Você se agrada no Senhor Jesus? Você se agrada nessa boa notícia? Você entende que a sua vida não é a sua história, mas é a história de Cristo ao te resgatar? Você já parou para pensar que se a sua vida fosse um filme, você seria aquela pessoa viciada em drogas, jogada na sarjeta? Sobre sua própria depravação, perdida e sem esperança, e que o filme da sua vida seria, na realidade, o filme de um herói, e que você não seria o protagonista, você seria nada mais que aquela pessoa a ser salva, para que o herói pudesse brilhar, para que o herói pudesse aparecer. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a história da sua vida, ela não deve proclamar a tua vitória, mas ela proclama a vitória da cruz? Você já parou para pensar que a tua vida, a tua fala, ela existe para preparar o coração dos outros, para ouvir que o Salvador veio, que vem alguém maior do que você, que você existe por causa de alguém maior do que você. Então, você entende que as suas lutas, as suas dificuldades, as suas batalhas, elas não devem revelar você, mas elas existem para revelar Jesus. Elas existem para escrever a história de Cristo na sua vida. Então, viva para proclamar alguém que é maior do que você. é. La humanidade